No capítulo 46 do livro de Isaías, somos confrontados com a futilidade dos ídolos e a grandiosidade do único Deus verdadeiro. Enquanto Bel e Nebo, divindades pagãs, são descartáveis e incapazes de salvar, Deus se revela como aquele que carrega seu povo desde o ventre materno, levando-os nos braços até a velhice. Ele desafia aqueles que confiam em ídolos de ouro, de prata, a perceberem sua impotência, enquanto Ele, o Deus onipotente, anuncia eventos futuros e cumpre seus planos com perfeição. Esta passagem nos leva a refletir sobre a necessidade de abandonar a adoração a ídolos vazios e colocar nossa fé naquele que é incomparável em poder e amor. O profeta Isaías aborda a inutilidade dos ídolos e a confiança que o povo de Israel deve depositar em Deus. Ele descreve Bel e Nebo, divindades pagãs, como meros objetos que são transportados sobre animais cansados. Esses ídolos são incapazes de salvar a si mesmos, quanto mais salvar aqueles que os adoram. Em contraste, Deus se dirige ao povo de Israel, lembrando-os de sua relação especial com Ele desde o ventre materno. Ele os carrega nos braços desde o nascimento e promete continuar a fazê-lo até a velhice. Deus, de fato, é inigualável e não há ninguém semelhante a Ele. Este capítulo critica aqueles que gastam ouro, prata, para fabricar ídolos e, em seguida, se prostram diante deles em busca de orientação e proteção. Esses ídolos são inanimados e incapazes de responder às súplicas de seus adoradores. Eles permanecem imóveis em seu lugar, impotentes para ajudar ou libertar aqueles que os buscam. Em contrapartida, Deus encoraja os rebeldes a se lembrarem de sua natureza divina. Ele é o único Deus verdadeiro, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e revela coisas que ainda não ocorreram. Sua vontade e seu plano não falham. Ele convoca uma árvore de rapina do oriente, uma nação distante, para cumprir seus propósitos. Tudo o que lhe planeja, ele realiza. Além disso, Deus chama a atenção daqueles de coração obstinado, que estão distantes da justiça, assegurando-lhes que sua justiça e salvação não estão distantes. Ele promete estabelecer o livramento em Sião e a sua glória em Israel. Sua justiça não tardará e sua salvação será finalmente concretizada. O capítulo 46 de Isaías nos lembra da ilusão da confiança em ídolos e da soberania absoluta de Deus. Enquanto os ídolos são meras criações humanas, impotentes e inanimadas, Deus se revela como o único que carrega, protege e salva o seu povo. É um convite para refletirmos sobre onde depositamos a nossa confiança e adoração, reconhecendo que somente em Deus encontramos verdadeira segurança e salvação. que possamos abandonar os ídolos vazios em busca da plenitude e intimidade que só podemos encontrar em Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Bíblia. Amém.